e fala aí pessoal mais uma pescaria pescaria agora tá sendo aqui no rio atumã um lugar que eu amo pescar eu acho sempre dá boas pescarias aqui e espero que essa daqui também seja uma boa pescaria está trazendo agora o tibério vocês vão ver ele daqui a pouco nas filmagens e vamos pegar peixe queria agradecer novamente a norte pesca por sempre tá fazendo uma parceria legal com a gente aí ajudando a gente na caminhada pela amazônia esse ano usando a camisa da sorte agora já tem um boné então fica a dica aí para o pessoal quer ter sorte adquira lá na norte pesca e vale ressaltar que quem é inscrito do canal e foi meu amigo pode falar meu nome lá na loja que vai ter um desconto especial beleza agora vamos pescar ela bateu um peixe ali mano bora pescar e aí Tá fazendo cagada, mano, pra tá perdendo assim? Talvez seja o tranco, mano. É o tranco, né? Olha aí, galera. Ainda bem que eu temei essa última remessa, hein, galera. Show. Lindão. Peixinho do Atomã. Vamos pegar os grandes agora. Falou. Vai lá. Você quer tentar até o fim dessa vuela? Aí, pessoal. O Atomã aqui é cheio. Então, um paquinha na Red Pepper. Show de bola. Show de bola. Red Pepper. Show. Tirar a isca. Obrigado. Vai, vamos soltar ele agora, ó. Lindão. Vai que embora, né? Show. Forte. Na mãe, não puxa, não força, não força mais. Só segura. Isso. Só deixar esticado. Tiveram pegando o primeiro peixe dele aqui, ó. Na Amazônia. Mas não força, cuidado. Isso. Segura, segura que ele vem. Deixa ele puxar. É o grande. É o grande. Segura, segura. Cara, que força. Segura. Ah, pode trazer devagarzinho. Vai feio puxar bem, né? Cuidado, né? Cuidado, né? Na mãe, na mãe, segura. Ah, tá bom. Agora ergue ele. Não. Putz. De novo não. O grande vai ficar. O grande vai ficar. Vamos lá, vamos lá. Desiste não, tio velho. Vamos. Diz aí. Tô. Um ataque gigante aqui, ó. Olha aí, foi. Tá derrotado. Na hélice do André. Show. Tu vira pro do bote e clama, por favor. Valeu. Olha aí, ó. Já começou. Lindão. Já começou no segundo dia bem, hein? Show de pancada, hein? Quer subir pra você? Uh, gostoso. Camisa nova aí. Olha lá, olha lá. Olha lá, cara. Olha o porradão lá, galera. Essa é a goela aí. Amanhã na vó. E aí, olha o pau, tá vendo o pau? Saiu. Saiu? Saiu. Saiu, mano? Eu acho que sim. Bora ver. É? Não deixa o fogar, não deixa o fogar. Só segura, só segura. Já foi, já foi. O negator. Puxa pra lá de lá. Puxa pra lá de lá. Pra cá, pra esquerda. Pra esquerda. Solta a linha, mano. Aí. Primeiro peixe do Tibério. Aí. Depois de perder tantos, tchau. Não, não, não. Solta a linha, mano. Solta a linha, solta a linha. Tu recolheu muito. Só segura aí agora. Solta mais, solta mais. Mais? É um metro de linha assim, galera. É, pô. Aí, ó. Tem que não pode puxar mais com isso. Se não vai quebrar, então vai. É. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Não, não pegou ele, não. Eee. Mas, embarcou. Aí, Tibério. Aê, pô. Primeiro peixe na Amazônia. Caramba, velho. Coisa linda, mano. Show demais. A força dele é demais, cara. É. Solta a linha aí, deixa a vara pra baixo. Peraí, deixa eu molhar ele bem. Se vira aí pra tirar. Aprende aí uma vez. O Dicatia. O Dicatia. O Dicatia. Vem aqui pra frente, Tibério. Só pra tirar uma foto. É, vai lá. Deixa eu ir mesmo, Tibério. Vai lá pra frente, vai lá pra frente. Esse fogo aí vai tirar o peixe de novo. É, ele fica em cima, ali. Olha só aí, Tibério. Tô troféu aí. Primeiro peixe na Amazônia. Vai ter muitos aí. Vamos tirar uma foto. Coisa linda, cara. Nunca tinha pego um peixe de paca antes. Fala alguma coisa aí, mano. Tu que vem a primeira vez na Amazônia aí. Ah, nunca tinha pego um peixe de paca antes. E essa turma aí sabe planejar as coisas muito bem. Não tô dando assistência até técnica mesmo pra pescar os peixes aqui. Que são bem diferentes dos peixes de São Paulo que eu costumo pescar. E vale a pena. Com certeza mesmo, espero o bicho bate. E o bagulho é louco. Vamos tirar uma foto e depois soltar. Valeu. E ó, Tibério vai soltar. Se quiser fazer, pessoal. Pescar e soltar. Vai lá, filhinho. Vai lá. Vai show. Eee, sumiu. Vamos ver se a gente pega um grandão aí. Agora vai ser o grande. Vai lá atrás, ó. Tá puxando, véi. Calma, calma. Segura, só segura. Rapaz. Show, Tibério. Traz ele, traz ele. O coração tá na boca, véi. Cara, pescar aqui é muito foda, mano. Ele tava mais pra trás, André. Se tivesse arremessado mais pra trás, já pegou ele. Era seu, meu parceiro. Ele tá no palco, meu mar. Deixa com a linha, não deixa afogado. Não precisa mais passar não agora. Deixa não. Não puxa mais não, puxa mais não. Ó. Calma, calma. Cuidado o olho aí, galera. Hoje é o dia, galera. Libera aí. Libera aí. Tá que ele cai fora? Não, tá aqui ele, hein. Tá vendo ele? Não, tô. Peguei a linha pra cá. Libera aí, minha. Libera aí. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui aí. Saiu, mano. Saiu. Saiu. Tá maneiro, é gigantesco, véi. Mas acho que eu peguei a porrada. Porrada? Ah. O culpulo dele. Gigante, gigante. Faz parte da pescaria, galera. Isso aí. Aí, André. Ô. Liberando a qualidade dos peixes aqui, hein. Pode pegar, Tiber. Vem pra cá. Deixa fogar, deixa fogar, deixa fogar. Deixa fogar, vamos fazer. Deixa fogar, vamos fazer. Mete, mete. Aí, André. Show. Bora, mano. Que é teu, mano. Agora a gente vai tirar uma fotona, hein. Com a camisa do Bora Pescar. Vai, André. Pode soltar teu bichão. Soltar o bichão. Dá vida a ele agora. Foi. Show. Valeu. Vamos. Peixinho bom aqui já, hein. Na red pepper. Tiberio. Por favor, mano. Vou trazer ele pega de primeira, hein. Vai deixar. Relaxa. Vem cá, vem. Relaxa. Bem fisgado. Tá me trolando, meu amigo. Aí. Tá mais nervoso que eu, mano. Caralho. Valeu, mano. Como que ele deu? Deu um e meio, dois. Vamos ver aqui. Vai. Dois e meio. Dois e meio que eu não chegar no três. Oxigenar ele. Tirar uma foto. Depois de soltar. Eu tô com a... Vou te fazer as fotos. Chame teu pai, por favor. Bora soltar ele. Bacão. Show, hein. Vai embora. Valeu, João. Valeu, João. Valeu, João. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? A gente separou um dia aqui pra fazer um almoço bacana pro Tibério aí, que tá vindo de longe. Como vocês viram na filmagem aí, né? Então assim, quem vem comigo, quem vem com a gente, a gente sempre procura fazer uma coisa diferente. E aí a gente assou uma carninha aí bacana pro Tibério, beleza? Só pra deixar avisado aí, porque geralmente a gente faz uma coisa mais rápida pra não perder tempo de pescar. Mas a gente separou um almoço dos três dias pra mostrar como é que se prepara uma churrasqueira assim, bem artesanal, na praia. Show de bola! Abraço! Show! Vamos tentar outro! Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau!